A história do Colégio Oswaldo Cruz começou a ser escrita há mais de 10 décadas, em uma época em que a instituição atendia a elite econômica e política de Campo Grande. Mas a partir dos anos 40, o colégio ampliou o alcance, ofereceu o ensino noturno e se transformou num símbolo de educação. Toda essa evolução será contada através de imagens e memórias de quem fez parte dessa trajetória. Eu estudei aqui o ensino fundamental e o ensino médio, na época a gente falava científico. E eu tenho grandes lembranças aqui. E nada melhor do que a Santa Casa que recebeu essa doação do professor Luiz Alexandre de Oliveira, com, na doação, já dito que era para continuar exercendo as atividades escolares. Então, a Escola da Saúde da Santa Casa vai ser transferida para cá, assim que sair o Habitse, para que a gente continue prestando um serviço para a comunidade de educação e preservando esse espaço histórico para a cidade de Campo Grande. O documentário, intitulado Oswaldo Cruz, Restaurando o Passado, também vai mostrar como o prédio influenciou na evolução da região. Foi muito gostoso poder mergulhar nesse passado da cidade, reviver todas essas memórias, conhecer coisas que eu não sabia. Então, fico também muito feliz e satisfeita de poder trazer informações que eu acredito que também muita gente não tem. A produção completa será lançada no dia 29 de outubro, às 7 horas da noite, no auditório da Santa Casa. E esse evento será aberto ao público. Esse colégio aqui, ele fez parte da vida de muita gente, né? Tanto pessoas que estudaram aqui, que hoje fazem parte da elite intelectual da cidade, como moradores que não tiveram uma relação direta com o colégio, mas que de qualquer forma ele faz parte da vida dessas pessoas, porque ele está aqui no centro. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, é importante ir a esse documentário, ver como é e conhecer um pouco da história da nossa cidade. Então, é importante ir a essa cidade.